Seu tênis velho furado que você põe um papelão para durar mais Esqueça o condicionador com água que você chacoalha pra render mais Eu sou Christian Pior em mais uma festa maravilhosa Que você, pessoa cafona, caidita, que não pertence ao PIB, nunca terá acesso Hoje, primeiro capítulo da novela viverá vida Fui de primeira classe Nem só de glamour e carro importado vive a Rede Gruebo O povo desce de busão É muito mais cheio que o ônibus Você que núcleo na novela Eu sou figurinista E o que você achou do meu visual? Ótimo Chama Bandeirantes Biba, tipo Borba Gato Gay, você gostou? Adorei Não posso ver o moreno que eu fico toda rissada Moço, o que você faz na novela? Vou tentar entrar de penetra aí, velho Na cidade você não penetra mais nada Nem todo nome composto é cafona, colega Tânia Mara é sinônimo de dinheiro Quanto garbo em plena segunda-feira Hoje é um dia de estreia, um dia importante pro meu marido tinha que estar arrumadinha, né? Sabe o que é legal? Essa roupa nunca mais ela vai vestir Usou hoje? Passa pra empregada, colega Deixa eu ver o cheiro? Olha, gente, é aquele perfume de mais de 200 reais comprado no Dutch Free Não tem Dutch Free na rodoviária, gente! Parece uma médium de luxo, adorei! Vai ter cota gay nessa novela? O núcleo bibinha pão com ovo? Ai, deve ter, cara Vocês fazem parte, vocês é que dão brinco Vocês dão que eu sou hétero, não vem com essa não, sua louca! O que você vai fazer na novela? Me conta, qual vai ser o seu papel? Vou fazer a Glória, que ela é a gerente da posada Gerente de posada, colega! Você escolheu a roupa? Não, sempre... Eu percebi que você não escolheu a roupa Pegou a primeira e você é ator também? Não, eu sou marido Ai, que delícia! Quanto cobra por mês pra ser marido? De repente eu te contrato pra essa profissão Bárbara Paz, sua louca! Qual é o problema que você vai ter na novela que eu adorei? Eu vou sofrer de distúrbios alimentares Ela substitui o alimento por bebida Ai, eu também sou assim Eu substituo o alimento por grifes, colega Ao invés de comer, eu gasto dinheiro no shopping Esse amarelo, gema, colesterol, colega! Que esse vestido de indo pra missa do padre Marcelo Domingo de manhã, colega! Tá muito religiosa, colega! Que esse vestido que foi de sua avó nos anos 30! Coragem! Gente do céu! Não ouse colocar esse vestido, hein? Você se olhou quantas vezes antes de sair de casa? Uma vez só E aí, quem falou que tava ótimo? Silvinho Biba? Biber Se a Biba fala que tá bom, é porque tá bom Você vai fazer o quê na novela? Vou fazer a Isabel, filha da Lília Cabral e do Zé Maier Você vai ser do bem ou do mal? Hum, acho que um pouquinho do mal Bate! Ai, gripe suína! Você vai fazer papel de modelo na novela Ou só aventureiro, amigo do Tiagão? Aventureiro, um cara que escala Prazer, montanha, pode escalar, só uma pedreira Bate! A foto, colega! Quem pensa que vida de galã global é uma vida fácil Espia só Olha a humildade, minha gente A chuva está acabando com o penteado e com a roupa dele E o chato do repórter da Sônia Abrão lá perturbando Com a sua roupa cafona de pastor evangélico Tem figura inicia nesse programa da Sônia Abrão, não? Olha o microfone da outra, sem logo, sem nada Parece o quê? Microfone de karaokê Essa aqui já não tá fazendo já reportagem Ela já quer se entregar Espia só o corpo Se ele tem dono, viu, repórter? Você vê que ela tá empinando mais Tipo o quê? Mulher do funk Quer fazer vilão ou piriguete? Piriguete Se prepara, muito pedreiro Estou aqui do lado da minha amiga poderosa Colega, sabe que novela que a gente poderia fazer juntos? Não Caminho das Lindas Olha que beleza Sempre quis entender seu trabalho na churrascaria Como é que é? Eu ligo, tipo pra Ju Liana Paz Falou Oi Ju, quer cu? Quer cu? Quer o meu hoje? Quer saber qual vai ser seu papel na novela? Então, eu vou fazer a Karu Como assim Karu? O que que é isso? É de Carolina Karol, né? Karu parece um bicho Ai menina, eu peguei um Karu no pé, tá dando uma coceira E esse vestido de entrega de santo na sexta-feira? Gostei! É que eu fui madrinha de casamento Eu tô até atrasada Casamento na segunda-feira? É É mais barato a igreja, casamento de pobre, colega Você não achou que é estranho você fazer uma novela que tem modelo e a festa ser uma churrascaria rodízio, colega? O elenco vai engordar, eu tô achando Não é melhor um rodízio de sopa? Não, eu prefiro um churrasco, viu? Posso te pedir um favor? Pelo amor de Deus Aquele rapaz, o Antônio Firmino, põe ele de sunga em algum capítulo Põe esse homem de sunga que vai subir o ibope ou outras coisas também Não, vou atender teu pedido, ele vai estar de sunga em breve Eu não ia ver essa novela porque, na verdade, eu gosto de seriado americano Só assiste essa novela com uma condição Você vai participar do núcleo sunga ou não? Assiste os próximos capítulos que você vai ver o núcleo sunga e vai ver o corpite Se aparecer de sunga ou ver se não, vou continuar vendo Ugly Betty E você acha que você tá bem? Pior que tá Sabe o que eu mais gostei? Assumir o cabelo afro e eu gostei Uma pessoa assumida, eu gosto Também sou assumida, colega, eu gosto de afro também Dá uma voltinha? E tem gente que fala que Alexandre Pires é um tesão Ah, gente, olha isso aqui Você vai fazer o que na novela? Eu vou ser um ex-namorado da Thaís Já começa a novela, perdendo o Zé Maia Ela vai trocar você por aquele avô? Não, mas o cara é charmoso Charmoso aonde? Meu porteiro do prédio é mais bonito que aquilo Pode ir que eu vou dar um abraço nisso Vou daqui, menina, vai Adorei, obrigada Ai, gente, que cheiro Ai, não passa a mão Me segura, produtor gordinho Nossa senhora Thaís Araújo chegando Muito da atrasada E eu quero conseguir uma exclusiva com ela Gente muito magra, colega O que aconteceu? Quantos quilos você perdeu pra virar a nossa Naomi Campbell? Quantos quilos eu não sei Isso é suficiente pras calças ficarem largas E eu super feliz Por que você chegou agora? Porque a churrascaria você não quis engordar Fala, vou tomar uma sopa em casa E vou chegar tarde que eu sei que é assim, não foi? Não, eu vim em casa quietinha com os meus pais Agora eu vim dar um beijo na equipe Bate, colega A foto, Thaís Faz novo Bate A foto Olha o Lázaro ali, muito sexy ali também, olha É a prova que o acarajé faz bem pra saúde, colega Olha ali Como é que você tá, bonitão, tudo bom? Perto de você, eu tô ótimo Para que eu fico excitado, você me ilude Depois você vai embora com ela e me larga pra trás Que eu te conheço Deixa eu ver essa bolsa, pelo amor de Deus Eu não roubo, eu encosto Eu não vou dar a Elza Eu só encosto Deixa eu encostar nessa bolsa pra me dar uma sorte Gente, é original a bolsa dela, colega Tá bom, cachê? Não ande com o pobre Esqueça o momento do ônibus Agora você é time A, colega Núcleo bom Núcleo mais de 20 mil Núcleo mais de 20 mil? 20 mil o quê? Reais por quinzena Eu quero que Deus abençoe As suas palavras 20 por quinzena Você fez aula de passarela? Amor, eu fiz Não pareceu, não Tá, travesti Tá? Tá, travesti É isso que é bom E a viradinha, que é pá Olhar de perigosa? Ah Claro Gente, tudo ido ótimo Deixa eu morrer, amanhã eu gravo 7 da manhã Ah, gente, ela tem que atender o marido ainda Beijo, gata Vamos dar atendimento Bate A foto Peguei na bolsa dela Vou ter aumento Eu senti O sol noce pra todos Mas o ar-condicionado é pra poucos E mais uma vez A bebinha nojentinha Ordinária de Uberaba Conseguiu conquistar mais um pouquinho Do povo da aldeia de vaidade global Fui de primeira classe 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 Fui de primeira classe